Olha! Olha só, diz que estão fazendo, decorando o bolo. Esse piazinho é uma comédia. Vem na casa da avó, querem bolo de chocolate, daí ajudam a decorar. Vamos ver que jeito que vai ficar esse bolo agora. Olha, olha aqui pra avó. Olha aqui pra avó. Aí! Viu? Aproveita, que é de vocês mesmos. É de vocês mesmos que vão comer esse bolo. De quente. De quente. Cuidado aí, se queimar. Tá bom, criançada. Tá bom, criançada. É de quente, mas não sei como é que tá ficando. E a avaliação é simples de curar. É, é simples de avaliação. E pra mim...